Uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionista mudou neste mês. Desde a última quarta-feira, dia 2, a prova de vida para os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, deixou de ser presencial e passou a basear-se no cruzamento de outras bases de dados do governo. As regras foram alteradas por portaria publicada no Diário Oficial da União. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, caberá ao INSS certificar-se de que o segurado não morreu. Antes, o segurado precisava ir a uma agência bancária. Segurados com biometria facial registrada no Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN ou no Tribunal Superior Eleitoral podiam fazer a prova de vida digital no aplicativo Meu INSS. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldade de locomoção podiam pedir visita em domicílio agendando horário pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Agora a ida ao banco será opcional e usada apenas como o último recurso. O INSS terá acesso a dados como votação e eleições, registro de transferências de bens, vacinação, consulta pelo Sistema Único de Saúde ou renovação de documentos como RG, carteira de motorista ou passaporte. Se alguma movimentação tiver acontecido nos 10 meses posteriores ao aniversário do segurado, o INSS considerará o beneficiário vivo. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.